Fala aí Platinovas, que cê tá bom velho, já veio um Platino correndo ali ó, tomou 7, tomou 7 de novo, minha escolha já foi 14, tomou 15, meu Deus do céu já foi 100, não cheguei as contas, tomou 15 e morreu igual a bosta, Platino esse peito alfa bem, Platino deu liberação, Platino, ficou com raivinha, Platinovas, opa, é doce tapete ó, já dá 100 de pano, se não me engano dá 50 de pano cada tapete né tropa, eu morrendo já que eu fui ali na nuclear galera, só que até achei daqueles homens gordos né, zumbi aquelas coisas, eu não sei porquê né galera, eu realmente não consegui entender o porquê que eles estão fazendo isso no jogo tropa, como se sabe, olha o tanto de zumbi aqui galera, isso aqui pesa o jogo demais tropa, pra quem não sabe galera, olha o Platino aqui ó, pra quem não sabe galera, eu jogo no Poco X3 Pro tropa, porque aqui no vídeo não aparece pra vocês, ficou parado, tô colocando a resistor lá, tome, 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 acho que ele tá armado galera, não conseguiu lá, mas ele tá armado ele, ai eu vou lá buscar um SMG galera, vou voltar aqui, vou pegar SMG desse cara, olha tropa, tava voltando aqui na base, olha aqui, olha Platino, aparece aí seu infeliz, vem aqui, vem, vem mostrar suas habilidades, olha, olha, eita mano, a velocidade desse cara galera, é isso aí, porque o cara é boot, agora vocês imaginam ó galera, já aproveita e já reporta esse Platino safado aí ó, já denuncia, já pega o ID do Platino aí, já denuncia todo mundo e rapidão já tomou o famoso, esse daí galera, porque ele é muito boot, mas você imagina um cara que sabe jogar galera, com raiva do jogo e jogar uma com um hack desse aí ó, você vira a velocidade que ele corre, imagina o cara correndo a velocidade dessa, já aproveitar e reportar aqui também, você também viu pessoal, tá assistindo o vídeo aí bem, já corre lá na hora que você entrar no jogo, já reporta também, já aproveita, ajuda a denunciar, tá, tentar melhorar um pouquinho esse jogo né, pelo menos os hacks né galera, porque bug, meu Deus, só Jesus na causa, toma, tomou 51, tomou 36, volta aqui Platino safado, ai quer briga de cutela, então tome, tome, tome no chão, tome o outro no chão, deita no chão Platino, pelo menos, vem meu Deus do céu, pelo menos assim eu tento acertar alguma coisa, tomou 51, vai, é vida infinita, vem Platino, agora é que ele pega a pistola, ah, Platino tá muito atrasado, tomou e morreu igual bosta, Platino, deu até a liberação, ficou com raiva Platino, e tinha munição galera, olha isso, tinha munição meu Deus, por que Platino? Bom galera, eu voltei aqui na Bandonete da liberação, na verdade né, nesse local aleatório, ver se eu consegui nascer na outra Bandonete, na verdade, eu queria nascer na outra Bandonete, minha base fica lá pro lado da, opa, usou o reviver galera, ele tá cheio de loot, Platino, bug, ah bug, eu odeio isso daí galera, quando você usa o reviver, e o personagem tá dando soco sozinho, ele também tá lagado, coitado, Platino corre, Platino você tá cheio de loot, e morreu igual bosta, pra o do outro reviver vai, ué, ah mentira Platino, você gastou um reviver pra, meu Deus, olha aqui, tropa isso que eu falo pra vocês ó, ele gastou um reviver dele, pra proteger o que? um corpo de metral, um corpo de riff, e três molas, tem necessidade de usar um reviver Platino, meu Deus, eu sei que o reviver é seu, você usa do jeito que você quiser, mas não precisa Platino, é um loot lixo isso daí, olha, buguei o Platino, Platino, ah, merda, não tem, não tem madeira fazer gabinéls, tem que cuidar que agora os Platinos conseguem, então as dicas galera, eu vou até passar pra vocês essa dica aí, tropa, pra vocês conseguirem colocar o gabinéls, tá, bota a estratégia ali, que o Platino me bugou, eu fui me trancar, e o Platino foi colocando um trap, isso aqui ó, eu não consegui mais colocar o roof, quer dizer, colocar o gabinéls, né, vai lá Platino, coloca o gabinéls aí, vai, tá aqui, viu, a filha da mãe, ele colocou o mesmo tropa, eu falei brincando Platina, não tem gabinéls aqui não, ah, olha que bug desgramado, é less and less né tropa, fazer o que? Eu nem reclamo não galera, só jogo, simplesmente jogo, sem reclamar, nem ligue mais pra nada, bom galera, eu esperei aqui um tempinho, o Platino não deu liberação, não sei o que aconteceu, ele simplesmente desapareceu tropa, não tem luxo dele aqui, eu já fui lá por dentro, é por dentro, fui lá por dentro também, não tem luxo dele lá, não sei o que aconteceu, o Platino sumiu, desapareceu, ó o bootzinho aqui ó, tá bem, não escravo, beleza, bom galera, eu tenho que achar um SMG, um embuste desse aqui tropa, na verdade eu já achei um SMG nos embuste desse aqui galera, só que eu tava esperando queimar o carvão lá, que eu tinha queimado só o sulfuro, e não queimei o carvão, fazendo munição galera, tem só 100 que eu resgatei na minha missãozinha, essa aqui, na minha missão diária na verdade né, vai voltando aqui ó, acabei de escutar uns caras trocando tiro aqui tropa, vim correndo, eu esqueci de pegar a máscara né, mas tá valendo, tem 14 munição no revólver, na pistola, olha ali o cara aqui ó, vai pro atiro, tô aqui véi, ixi coitado, tá mais lagado que eu, meu Deus do céu, coitado pra você, tomou 15, tomou 13, tomou 9, tomou 13, tomou 18, tomou 18, tomou 18, tomou 18 de novo, Platin, você não morre não véi, vida infinita, toma, acabou a munição galera, não vou dar revê não, só tem outra aqui ó, caramba, tá invisível galera, caramba, bom galera, voltei aqui, morre logo o boot nojento, tem que atrapalhar, sempre tem que atrapalhar, eu tô com 113 munição só galera, mas é do pente também né, como é que eu consigo galera, os caras tá bem lagado, e os caras é bom de PVP troco, o problema é esse jogo aqui, é porque aqui no vídeo galera, eu não mostro pra vocês troco, mas pra quem joga esse jogo aqui ainda, sabe como é que tá o jogo né, eu jogo no Poco X3 Pro galera, e parece que é aquele DVD riscado sabe, você vai assistir um filme, aquele DVD riscado, passa um pedaço, para, para um pedaço, é, toca um pedaço, para, toca mais outro pedaço, para, mas cadê os caras, aham, tá explicado, olha lá troco, debaixo da terra, olha, mais um, vai sumir daqui, antes que eles acabem me matando, tá debaixo da terra tropa, e olha o outro que é invisível, liberado, liberado, morreu a bosta, isso aqui é para chamar atenção galera, para o outro vir me matar, então é muito cuidado, não fica parado ali não, que se você parar, você toma, olha aí, tá vendo, não tem nada na mochila, ele ia morrer de qualquer jeito, vou sumir daqui que, Platin, cadê você, aparece aí infeliz, sai debaixo da terra, sai, olha lá ele lá, Platin, ah não, mas tem que ter um, um zumbi desgramado, viu, ah Leste, sai da frente zumbi infeliz, sai da frente não, sai de trás né, olha o outro zumbi aqui, atravessando tudo, meu pai amado, por isso que eu falo para vocês galera, eu não ligo para hacker nesse jogo, eu simplesmente não ligo, eu vejo um hacker, eu nem xingo, não falo nada, eu simplesmente fico quieto, olha aqui o zumbi, tá vendo, esse aqui é hacker, não é um zumbi, coisa do jogo, e como eu estava falando para vocês né galera, no começo do servidor, ele vai vir aqui, olha lá, eu estou falando, agora você morre Platin, você está embaixo Platin, você está de desvantagem, liberador, 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 não botou nisso, bosta Platina, espetófa bem, usa revê vai, não vou dar tempo, não vou te dar tempo, se eu usar revê não Platin, meu Deus do céu, acelera, estou sem munição própria, ferrou, liberador, liberador, tem mais dois, socorro, liberador, igual bosta Platin, espetófa bem, rouxou o outro, meia do outro, olha o outro, sumiu na braquiada, Platina, bosta aqui, bosta Platin, espetófa bem, já foi os dois para o pau, Platin, só tem nove balas galera, já acabou minha munição, acabou tudo galera, eu estou ferrado, eu não tenho munição tropa, tem duas bandagens sem munição, vou tentar pegar uma coisa aqui, meu Deus do céu, não me matou, acelera, acelera Platina, não ruxa não infeliz, estou sem munição, estou sem arma, agora peguei uma 12, tem cinco balas na 12 tropa, olha, a 12 que eu acabei de pegar, zerou, mas ele é bem ruimzinho coitado, acho que está muito lagado, olha lá, ele está lagado, não consegui matar ele ainda, tomou, mas mais um ele morre, porra com a bosta Platin, coitado, nem respeitava coisa nenhuma, coitado, ele está mais lagado que tudo, lagado não, é travado né tropa, no começo eu não entrei no jogo, eu fiquei uns 3, 4 meses sem jogar, direto, eu estranhei galera, achei que era a internet, que estava lá, também estava com roupa de osso, não sei como é que não matei, na primeira dosada que eu dei nele, deu bem de cheio, vou descarregar um pouco do lixado aqui, porque está cheio de lixo, peguei até caveira, machado de pedra, tudo, nossa, isso é tanto de lixo, meu Deus do céu, essa roupa de cor, eu vou jogar tudo fora, é igual eu falei para você galera, o que está acontecendo com o jogo é esse, o jogo já está pesado, e os caras, em vez de arrumar, normalizar um pouco o jogo, o que eles fazem, coloca mais zumbis, já está pesado, espera aí então, vou pesar mais um pouquinho, e agora, está bom, é como se alguém estivesse reclamando, quer dizer, se alguém estivesse reclamando né, é como se eles ficassem com raiva, das pessoas reclamando, quanto mais reclamam, mais eles pioram o jogo, ele vai se lutar para baixo, depois eu volto para buscar essas, olha galera, eu voltei para buscar o Reddast Mastra, tinha mais um Platina, não sei se é ele, que voltou para buscar o loot, vai Platina, liberado, 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 está de novo, acelera velho, mole logo Platina desgratado, eu só tomo a distância, Alpha toma a distância, você vai morrer velho, nossa, mas eu vou morro, eu vou botar Platina, respeito Alpha velho, é galera, quando eu vi que ele estava de 12, eu tentei tomar distância, tá, por que galera, porque 12 é igual uso, igual hoje se eu trocar um PVP com os Platina de uso, estava os dois de uso galera, é porque o outro eu não vi ele, estava nas minhas costas já né, ele estava muito perto, mas se eu tivesse visto ele, ele tinha levado os dois, e eu estava tipo, é porcaria do SMG galera, e com 100 balas só, com roupa de osso, aí ele ficou falando, ah porque não acertei, não conta dano, na verdade não é que não conta dano, ele estava contando dano, estava me acertando, só que é muito difícil, como eu vi que ele estava de uso, eu fiz o que, eu tomei distância, a mesma coisa com o cara de 12 galera, a use é igual a 12, ela só pressa para perto, se for para longe não pressa, não adianta, então o que eu fiz, tomei distância, consegui matar o cara, e fui para buscar a luz, só que desde que eu não vi, que o outro estava já perto né, ele estava atrás ali, e como eu vi que estava perto, já estava bem meado, aí eu infelizmente morri, eu não tinha o que fazer, quer esse vídeo para a base, vamos galera, amanhã continue esse vídeo aqui tá, vou tentar trazer para vocês, um vídeo também, do novo jogo que saiu ontem, ou anteontem se não me engano, é project EOE tá tropa, é um jogo da NetEase aí também, que saiu de sobrevivência tá galera, então amanhã provavelmente na parte da manhã, eu trago para vocês tá, e na parte da tarde, continuo os vídeos aí, de last normalmente tá galera, essa semana hein galera, eu vou terminar de resolver, essas coisas que eu falei para vocês, estou muito ocupado aqui tropa, infelizmente acabei, essa semana que era para a gente, ter gravado o vídeo para vocês tá, eu fui sair né galera, viajar um pouco, descansar, e aí eu acabei atrasando bastante, minhas coisas aqui tá galera, mas a partir de segunda-feira, eu prometo para vocês galera, ó promessa viu bem, Latina prometendo para vocês, segunda-feira, tem live aí de segunda a sexta, para vocês beleza, segunda a quinta tá galera, na sexta já sabe né bem, a clave amarela, então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, estamos juntos a nós, se inscreve no canal, e deixa o like, tá aqui,